Neste três dias, cá presente, aprendi muitas coisas, como na página das TICs, o direito à informação e muito mais. E estou muito satisfeito com o CAIC por ter promovido este encontro e que vai nos ajudar também no melhoramento da nossa rádio, assim como o melhoramento da qualidade e da informação aos utentes na cidade. Eu penso em fazer isso usando as plataformas de internet, visto que nesses dias nós usamos muito a internet, então nós usamos esta plataforma para também formar a sociedade através destas plataformas como Facebook, WhatsApp, e porque antigamente nós só usávamos nossos raios solares, aliás, nossos raios radiofônicos. Música 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 Música